Os amigos que é o Sasucano, aqui eu vou advando, olha nesse formatinho do cartão de milhas de viagens. A de vantagem, a de vantagem, reinaugura a sala VIP em Jurevili. Quem fez a matéria é Marcos Paulo, do cartão de milhas de viagens. Onde fui reinaugurado e volto a trazer. E volto a trazer. E volto a trazer uma série de novidades que prometem elevar a experiência dos viajantes que utilizam o espaço. A de vantagem de VIP longe do aeroporto de Jurevili está funcionando novamente. O aeroporto administrado pela CCR Aeroportos vem passando por um processo de melhorias. E as salas VIP ficaram fechadas durante este período. O longe foi reinaugurado e volto a trazer uma série de novidades que prometem elevar a experiência dos viajantes que utilizam o espaço. Lua de vantagem vai abrir novas salas VIP no Rio de Janeiro. Confira as principais novidades. Aumento do espaço. O longe agora conta com 150 metros quadrados. Praticamente o dobro do tamanho anterior de 80 metros quadrados. Essa expansão resulta em um aumento de 100% da capacidade de atendimento. Buffer melhorado. A variedade de alimentos e bebidas foi ampliada com mais opções para atender. Diferentes paladares de preferências. Mais banheiros e chuveiros. A infraestrutura do longe foi aprimorada com o aumento no número de banheiros e inclusão de chuveiros. Proporcionando maior conforto durante a espera. Novos mobiliários. A partir da próxima semana a sala receberá novos móveis. Alinhados ao novo conceito adotado para as salas a levantar de VIP Longe. Além das mudanças mencionadas. O longe foi relocado no aeroporto anteriormente localizado na área pública. Agora está em embarque doméstico. O que facilita a vida dos viajantes. É possível aproveitar as comunidades do local. Até o horário do voo sem se preocupar com possíveis atrasos na inspeção de segurança. Formas de acesso. Longo e prioridade pass. Prioridade pass. Pass de acesso. Avulso comprado no balcão. Presença ampliada. A área de vantagem continua ampliando a sua presença nos aeroportos brasileiros com a inauguração prevista para Campina Grande. Que é na Paraíba, Juazeiro do Norte, Ceará, Rio Grande, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no aeroporto de Jacarapaguá. Eu acho que é isso. Então é isso. A gente tem uma parceria com o Pax. Seguro quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar essa compra. Seja feliz. Moderninha. Smart 2. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema. Operacional Android 4G. Ela está 12 de R$ 24,90. Eu agradeço a vocês por comprar a máquina no meu link. Se você ajuda o canal, o link dela está junto do link da Moderninha Pro 2. E eu deixo também o link da nova máquina Mercado, Pago.Smart. Com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash LED. Sistema Operacional Android 4G. Ela está 12 de R$ 23,90. Aproveita o bom momento de comprar. 3 anos de garantia. Android 12. É uma máquina sensacional. Mais de 3 horas de... Mais de 3 dias de bateria. E... Mesmo que se você não quiser ela, você pode comprar qualquer uma das outras 3 mais baratas. É só clicar aí em cima no menuzinho que ele abre o menuzinho com as máquinas. Não ganha mais o que a gente quer a R-Codec, tá? Essa promoção saiu. Vê se os comércios para ajudar o canal. Se inscreva no canal. Dá um joinha. Tamo junto. Vamos em frente. Coisa vai acontecendo. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.